E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da Ian, que fala assim, ó, sabendo-se que x menos 1 sobre x é igual a 1, é correto afirmar que x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo é igual a... Então, vamos lá, primeira coisa, x menos 1 sobre x igual a 1, eu vou fazer esse cara, ó, x menos 1 sobre x igual a 1, e vou elevar ambos os lados aqui ao cubo. E por que eu vou fazer isso? Repara só que aqui ele está falando x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo. Então, alguma hora o x ao cubo vai ter que aparecer aí, você concorda comigo? Então, ó, desenvolvendo este produto notável aqui, que vai ser o cubo de uma diferença, nós teremos x ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, vezes o segundo, ou seja, 1 sobre x, mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo ao quadrado, que é 1 sobre x ao quadrado, perfeito? Menos o último carinha aqui elevado ao cubo, então isso vai ficar 1 ao cubo é 1, x ao cubo é x ao cubo, e isso vai ser igual a 1 ao cubo, que é 1, perfeitinho? Então, olha agora, agora eu vou ter x ao cubo menos, ó, eu tenho aqui x ao quadrado e x, então eu vou dividir x ao quadrado por x, e isso vai ser igual a apenas x, beleza? Aqui é a mesma coisa, eu vou dividir x ao quadrado e x, então isso aqui vai sobrar apenas o x aqui embaixo, então menos quem? 3x mais quem? Mais 3 sobre x, menos 1 sobre x ao cubo, e isso aqui vai ser igual a 1. Repara uma coisa, repara que agora eu tenho menos 3x mais 3 sobre x, e que aqui eu tenho x menos 1 sobre x igual a 1, não é verdade? O que eu posso fazer, galera? Eu posso fazer uma notação aqui bem tranquila, que é a seguinte, ó, eu vou pegar esse cara e vou escrever assim, como x ao cubo, e vou colocar o menos 3 em evidência. Quando eu faço isso, olha o que vai acontecer, coloquei o menos 3 em evidência, vai sobrar quem? O x. Se eu colocar menos 3 em evidência aqui, como esse cara é positivo, eu vou trocar o sinal, então isso aqui vai ficar menos o quê? 1 sobre x aqui dentro, menos 1 sobre x ao cubo, e isso aqui vai ser igual a 1. Show de bola? Então o que eu vou poder fazer aqui, ó, quem é x menos 1 sobre x? Isso é 1, não é verdade? Então eu vou poder escrever x ao cubo menos 3 vezes 1, menos 1 sobre x ao cubo, e isso aqui vai ser igual a 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Eu vou trazer esse cara para cá somando. Então eu vou ter x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo, que vai ser igual a 3 mais 1. E isso aqui vai me dar o resultado de x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo, sendo igual a 4, que vai bater para a gente aqui com o gabarito da questão, que é a letra B. Show de bola, meu rapaziadinho. Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Deixa o like aí, que isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações, para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo, beleza? Então tamo junto, até uma próxima, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho